Esclarecer o cidadão sobre os direitos básicos e incentivar o desenvolvimento da cidadania. Essa é a intenção do piquete da Associação dos Magistrados Brasileiros. Temos já há algum tempo alguns projetos sociais da nossa Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, entre eles esse que é o piquete aqui no Parque Harmonia e voltado para todas as idades, inclusive para as crianças. Então nós convidamos sempre, entramos em contato com as escolas ou as escolas entram em contato conosco e aí nós temos algum momento lúdico com elas, no qual a gente conversa um pouco sobre a cultura gaúcha, dá noções também de meio ambiente e uma apresentação musical também nós temos. Vamos seguir hoje à tarde com a apresentação de João de Almeida Neto. Com a Cartilha da Justiça, a criançada aprende noções de cidadania em histórias em quadrinhos e figuras para colorir. É uma oportunidade de mostrar algumas questões da cidadania, como hoje estamos fazendo aqui, distribuindo uma cartilha da cidadania que explica as funções de cada agente público, do juízo, do qual qual for, do delegado, do prefeito, do governador, de uma forma bastante didática, como uma historinha infantil. É uma campanha bem interessante e de bastante profundidade no âmbito da infância que nós estamos envolvendo em todo o Brasil, que é uma estrutura nacional que lançou esse projeto. Nós estamos aproveitando aqui o nosso galpão crioulo aqui na Semana Farroupilha para trazer as crianças e distribuir também, dar a nossa palavra e a nossa contribuição para a cidadania. Escolas passam todos os dias pelo piquete. O aprendizado sobre os direitos básicos se soma aos ensinamentos de sala de aula. Todos os anos nós vínhamos com outras escolas até o Parque Harmonia e sabíamos que existia esse projeto, então este ano nós procuramos junto à Júris para ver a possibilidade de trazer as nossas crianças até aqui. Então nós estamos aqui hoje abrindo a nossa Semana Farroupilha na escola. Viemos até aqui e vimos que tem um projeto maravilhoso da Júris. As crianças estão super felizes, tem alguma coisa para fazer, não é? Tem cultura gaúcha, então acho que isso é muito importante para os nossos alunos que são pequenos já ter essa cultura gaúcha com eles. A criançada se diverte com as atividades do piquete da Júris e ainda cultua as tradições do Estado. Meu pai é gaúcho. O que mais? Eu uso o gaúcho e a minha mãe. E para terminar, a criançada ainda pôde conferir a boa música de João de Almeida Neto. O cantor e compositor é voluntário do projeto realizado pela Júris e todo ano participa do piquete no acampamento Farroupilha. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Amém!